Eu venho de uma família muito humilde, meus pais eram professores de colégio público, quando eu era criança nunca faltou nada na nossa casa, mas sempre foi tudo muito controlado e eu sei o quanto foi difícil sair de uma vila, de um interior muito pequeno e construir uma história para chegar até aqui, que é um dos maiores clubes do mundo. E essa história foi construída em cima de ser profissional, em cima de dar valor para as coisas que você tem, por menores que elas sejam, mas ao mesmo tempo de dividir, de compartilhar. Então na nossa casa nunca faltava nada, mas se tivesse uma pessoa que tivesse menos do que a gente, não tivesse o que comer ou não tivesse o que vestir, meu pai e minha mãe eles traziam para dentro de casa e acabavam dividindo as nossas coisas, a comida minha, a comida da minha irmã, a comida deles, e não deixavam faltar nada para ninguém. Então eu acho que isso veio muito da minha educação, da minha educação quando eu era criança mesmo e isso se enraizou dentro do meu espírito, da minha alma e eu sempre tento ajudar as pessoas da maneira como eu fui ensinado, sabe? Então eu acho que essa parte de compartilhar, ela vem muito da educação que eu tive com meus pais e não só o profissionalismo, mas eu acho que a humildade ela conta muito. Eu sempre me espelhei muito em artistas que duram, passam geração, um deles, todo mundo sabe que é o Hernan Catani, então eu observo muito como ele se comporta, as coisas que ele faz e o que ele representa lá para o país dele, o que ele representa para a cena eletrônica mundial e tento seguir aí e trilhar o mesmo caminho. Eu botei o pé aqui nessa praia como a primeira vez, acho que eu devia ter 8, 9, 10 anos, alguma coisa assim. A gente veio, meu tio botou eu, minhas primas, meus primos, tudo em cima de uma F1000 na época, saiu de Chapecó e veio para cá e a gente chegou aqui na Praia dos Amores, acho que nem existia Arung na época. De lá para cá, alguns verões, a gente vinha para cá e eu vivia jogando futebol aí na frente dessa praia. A primeira vez que eu ouvi falar do Arung, eu já era, tinha 16, 17 anos, já estava querendo começar a sair e não sei como, mas eu dei um jeito de cair aqui em algum momento, quando eu tinha 18 anos, eu caí aqui no Arung e voltei para casa e falei para os meus amigos lá, falei, ó, vocês podem ir para o lugar que vocês querem ir, eu não vou a lugar mais nenhum, eu só vou lá. Eu gostei de ir lá, me identifiquei com o lugar, a música é muito boa, mas não conhecia muito a fundo assim, sabe? Mas foi o ponto inicial, não só musicalmente falando, daquele contato com a música mais fina que eu falo, que é o que eu gosto, uma música um pouco mais refinada, mas também com o lugar que tem pessoas assim, sabe? Tipo, segurança, pessoa que atende no bar, todas as pessoas que estão aqui nesse clube têm uma magia diferente, não é só o clube. Eu acho que é as pessoas mesmo que fazem desse lugar ser o templo. O templo está aqui, na frente do mar, na praia, Praia Brava, um dos lugares mais legais do Brasil, mas a energia do clube, ela é feita pelas pessoas. E o que me tocou desde a primeira vez foi essa conversa que você pode ter tanto com o segurança, com a pessoa do bar, como com você, como com qualquer um, sabe? Isso me tocou muito e fez eu tatuar a parada no meu braço de uma maneira que foi assim, nossa, eu quero estar ali, eu quero ser isso daí. E eu demorei muitos anos pra conseguir isso, pra conseguir encontrar o som, pra conseguir encontrar uma maneira, pra conseguir encontrar um caminho, assim, sabe? E quando eu percebi, faz poucos anos que eu consegui, que eu percebi que eu estava no caminho certo, foi como agarrar as coisas com as duas mãos e falar, não, não, isso aqui eu não vou soltar. Pode acontecer o que acontecer, isso aqui eu não vou soltar. Eu posso passar por todos os tipos de adversidades, tipo, fazer um set ruim que pode acontecer, errar, sei lá. Lógico que, acho que todas as vezes que eu toquei aqui, nunca aconteceu. Espero que nunca aconteça, mas pode acontecer. Mas eu sei que, se eu cometer um erro, ou se eu fazer alguma coisa que não for positiva, eu vou tentar reconstruir, porque realmente a minha relação com a Arung, ela é, ela é diferente, sabe? Tipo, eu quando venho tocar aqui, não é nem nervoso, mas é aquela coisa do tipo assim, nossa, hoje eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer o melhor set que eu já fiz. Não importa. É isso. Hoje eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui, e também sei que eu sou uma referência pra muitas pessoas, pros alunos da escola, né? E eu acho que ser isso, ser uma referência e ser essa pessoa que guia eles em busca dos sonhos deles, e ser essa pessoa que guia eles em busca dos próprios sonhos, é uma coisa que me deixa muito feliz. Na verdade, é uma coisa que me deixa muito feliz, porque acaba que as coisas não acontecem somente pra mim, mas acontecem pra outras pessoas. E a felicidade, ela não vai vir só pra mim, vai vir pra outras pessoas também. Então, eu sei dessa responsabilidade, eu absorvo ela, e é por isso que eu tento me concentrar tanto e ficar muito focado e muito disciplinado em não decepcionar os alunos e também não decepcionar o público que vem frequentar o clube, né? Vêm as pessoas que vêm pra me ouvir. Eu sei que o Arung é um clube que recebe artistas, os melhores artistas do mundo estão aqui, e grande parte do público que vem pra cá, vem pra frequentar o clube e vem pra frequentar ele, pra ver eles. E se poucas pessoas estão vindo pra assistir meu set ou pra dançar minha música, isso já diz que eu tô no caminho certo. Mostra que eu posso trilhar, ir passo a passo, devagarinho, e trilhar o meu caminho, a minha própria história aqui dentro do clube, e quem sabe um dia representar o clube em lugares maiores. Meu objetivo principal é continuar compartilhando minha música, continuar compartilhando os meus sets, que é uma coisa que eu tô extremamente feliz em fazer agora, né? Conseguir achar uma coisa de conteúdo online que me faz muito feliz, que é filmar eu tocando em real time, ao vivo, e mostrar pras pessoas que, ô, ele tá tocando ali mesmo, é de verdade? E eu vejo que o feedback tá sendo muito positivo, sabe? Tipo, então, o que a gente vai fazer pra curto prazo é isso. Eu vou continuar acordando de manhã, indo pro estúdio, fazendo som, se eu não posso ir pro estúdio, o bebê tá aqui do meu lado, não vai me deixar mentir, eu tô com o computador quase sempre trabalhando na sala, enquanto o pessoal tá vendo televisão, ou conversando, ou fazendo qualquer coisa. A gente tenta se virar pra conseguir sempre estar fazendo música, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Não só fazendo música, mas ouvindo música, e compartilhando as melhores coisas com a galera, com o mundo. A médio prazo, eu acho que estudar muito pra conseguir produzir uma música de qualidade ainda melhor, elevar o nível das minhas produções, quem sabe conseguir entrar em outras, em gravadoras maiores, conseguir colaboração com artistas maiores. Não tenho essa pretensão, assim, não, nossa, eu tenho que fazer uma colaboração com tal cara, ou eu tenho que tocar em tal clube. Eu não tenho, eu não carrego isso muito comigo, não. Eu deixo a vida me levar, assim, da maneira que vai pra controlar. Isso é muito difícil, né? Artisticamente falando, a gente tem muitas ambições, todo mundo tem muitas ambições, eu quero tocar com tal, eu quero fazer uma colab com tal cara. Eu não tenho muito isso, mas eu acho que estudar muito e se manter muito concentrado pra conseguir elaborar músicas boas, sets bons, e ao mesmo tempo estar tranquilo pra poder desfrutar de todos esses momentos. Porque é mais uma coisa que eu tava conversando com a Bibi hoje, que a noite de hoje, ela é especial pra mim demais, mas eu quero conseguir curtir ela. Eu não quero estar nervoso, ansioso, suscetível ao erro, eu quero estar tranquilo, eu quero estar calmo e conseguir curtir ela junto com vocês aí. Eu acho que o Amazon, ele foi o clube que me fez aprender muito, né? Que eu comecei lá muito novo, e desde sempre tive contato com artistas grandes que iam tocar lá, atrações nacionais. Eu era um DJ local, residente do clube, e tinha muito contato com artistas nacionais, artistas internacionais grandes. E lá eu aprendi muito do que se pode fazer, do que um bom DJ faz, né? Assistindo eles tocar, assistindo eles se comportar, e também o que não pode fazer. Então foram muitos anos absorvendo esse conhecimento, vendo de perto eles discotecar, vendo de perto eles trabalhar, e isso me ajudou muito. O Back to Back on Dinox, ele foi um divisor de águas, justamente por um DJ local, desconhecido para o grande público, para a grande massa, tocar um Back to Back como uma lenda, com um dos melhores DJs do mundo, e logo após ele postar e dizer que eu fui um dos melhores DJs com quem ele tocou junto em toda a vida dele. Isso foi o divisor de águas por ter essa afirmação, por ter essa autoridade dele dizendo ah, esse cara toca bem. Então, dali para frente, acho que começou a chamar um pouco mais a atenção dos outros clubes, inclusive do Arung, né? Eu não sei se por esse motivo, não acredito que não seja somente por esse, né? Se você for perguntar para mim a pergunta quais são os fatores determinantes para chegar até aqui onde eu estou hoje, né? Nesse lugar tão maravilhoso que é o templo, eu acho que foram todos os tijolos que eu coloquei na parede desde que eu comecei a minha carreira, desde que eu comecei o meu trabalho como DJ. Isso vai, Jay, intensas horas e muita dedicação dentro do estúdio para conseguir chegar num nível, para conseguir fazer uma música que você toque e se orgulhe. Como eu sou DJ há quase 20 anos e sou produtor há 10, então o meu ouvido de DJ ainda ele é melhor que o de produtor, digamos assim. Eu sou muito crítico com a música e com o que eu vou tocar e eu gosto de ouvir muitas coisas para determinar o que eu vou tocar na noite. Então, o meu próprio trabalho é sempre muito colocado em crítica antes de chegar na pista de dança e tal. Voltando para a pergunta, o fator determinante para mim que eu vejo hoje é a consistência do trabalho e a disciplina que eu tive até aqui, eu acho, sabe? Tipo, é acordar cedo, é entrar no estúdio, é escutar muita música, é manter a cabeça boa, tentar respirar muito, ficar sempre muito tranquilo e entender mais do que nada qual é o seu papel em cada evento, em cada evento que eu participei. Então, a minha própria trajetória aqui dentro do Arung, nos últimos tempos, demonstra que eu fui colocado em diversas situações, abrindo, fazendo o warm-up, muitas vezes começando sem ninguém na pista, depois num horário um pouco mais, no segundo horário, que é o horário do meio, que eu falo no Garden, depois fechando o Garden e depois tudo isso de volta, fechando no meio, abrindo. Então, foram diversas possibilidades, diversos testes que eu digo que eu tive dentro do clube para talvez chegar aqui nessa situação de tocar meu pistão aí num horário nobre. Cara, o Rock in Rio é diferente, viu? Porque é uma coisa que eu não imaginava, sabe? O Arung, desde sempre, eu pensava nele, eu focava nele, eu dormia pensando nele, acordava pensando nele e falava, nossa, eu vou conseguir. Então, ele era uma meta. O Rock in Rio nunca foi uma meta para mim. Então, foi uma surpresa daquelas muito boas, mas ao mesmo tempo, é tipo, quem você falou, caralho, estou no Rock in Rio, meu, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Isso vai acontecer mesmo, é verdade? E aí começa aquela coisa na nossa cabeça da imaginação, como vai ser pisar no palco, como vai ser olhar para aquela multidão, sei lá, milhão, mil, mil e tantas pessoas assistindo a você tocar o Festival Gigante no mesmo dia do Guns N' Roses, que é a minha banda favorita desde sempre. Então, a sensação é que, mais uma vez, eu percebo que o meu trabalho, ele está no caminho certo e eu acho que o que está firmando mesmo é a minha música, eu acredito nela, eu sempre acreditei nela, quando, muitas vezes, produzindo e acabando faixas, mostrando para outros produtores e para outros DJs, eles diziam, talvez, que era para fazer alguma coisa mais da moda, mais do hype. Então, o Rock in Rio, de fato, ele vem para mostrar que eu estou no caminho certo musicalmente falando e nos outros aspectos da carreira também, porque é muito difícil quando você faz, produz uma música ou toca uma música que não é uma música da moda, que não está no hype, que não é o que todos os outros DJs estão tocando. Então, eu sempre confiei no meu som, sempre acreditei que aquilo ali era o que era o certo, porque vinha de dentro, eu estava falando com a minha alma, não estava seguindo uma tendência ou seguindo uma manada, como a gente fala, né? Então, eu acredito muito na minha música e sei que foi ela que me botou lá no palco do Rock in Rio, tenho essa plena consciência, e isso me deixa feliz para poder continuar aprimorando ela, refinando ela e fazendo com que ela consiga dar voos ainda mais altos, né? Se foi possível chegar no Rock in Rio sem querer, né? Que eu nunca quis estar lá, eu acredito que posso chegar a qualquer lugar. O Arung School, para mim, ele é motivo também de muito orgulho, porque aqui nessa pista eu escutei da boca do Conte ele dizendo que foi o projeto mais nobre que o Arung desenvolveu até hoje. Ensinar pessoas a produzir, a se comportar, a fazer a sua própria bolha para conseguir desenvolver uma carreira, para ser um artista, para tocar e tudo mais. O mais legal que eu vejo é que o Arung School nasceu no momento mais difícil da história da cena, porque a gente entrou na pandemia e não tinha o que fazer, não existia uma possibilidade de fazer alguma coisa a não ser ficar em casa. E a gente conseguiu levantar a escola, criar uma escola do zero e a ideologia e as coisas que foram colocadas para os alunos me deixam muito orgulhoso porque foi realmente coisas que eu aprendi ao longo de 10, 12 anos frequentando o clube, tocando no clube, mas que poucas pessoas tinham me dito. então o Arung School ele é nobre porque você eu tive a oportunidade de conversar com o Conte que foi o fundador sentar, ouvir dele as histórias, absorver muitas coisas do Leozinho que foi o residente número um, então ele veio, ele conversou, ele falou, ele contou como ele fazia as coisas, como era tudo no começo. Ao mesmo tempo eu tive contato com produtores muito bons como o Dudu Marotti, a Blanca inúmeros colegas meus que foram artistas que participaram também do Arung School junto com vocês, junto com a Gabi, junto com o Bruno, junto com o Hassi, todas essas pessoas a gente conseguiu criar uma escola do zero no momento mais difícil do clube e isso me deixa muito orgulhoso porque hoje a gente vê o resultado por aí. São alunos tocando aqui, são alunos tocando em outros lugares do Brasil, em Manaus, em Belém, no Recife, em São Paulo, então foram pessoas que chegaram aqui verde e estão saindo quase maduras para encarar o mercado, para trabalhar e outro ponto que eu acho muito, muito legal é que a gente conseguiu dar trabalho para pessoas que estavam sem trabalho naquele momento. Lógico, resolveu o problema das pessoas? Creio que não, mas se a gente conseguir ajudar um pouquinho cada um já é motivo de muito orgulho e me deixa feliz e eu sei que o Arung School ainda vai ficar por muito tempo e a gente vai sentir muito orgulho dos alunos no futuro. Está sendo maravilhoso, cara, porque eu acho que a gente, nós, estamos construindo esse canal de uma maneira muito legal porque ele é muito real, é um DJ tocando ao vivo, mostrando as mixagens, mostrando como se mover dentro de uma cabine, e isso está trazendo muitos novos fãs para mim, muitas pessoas que não me conheciam estão me conhecendo lá no YouTube e depois indo se conectar comigo em outras redes, no Spotify, no Instagram e tudo mais. Eu, como falei antes, eu me encontrei postando sets ao vivo no YouTube e eu desejo conseguir continuar fazendo esse trabalho por muito, muito, muitas, muitas, muitas vezes porque eu sou um DJ que pesquisa muita música, eu tenho muita música para mostrar para as pessoas e eu acho que mostrar elas ao vivo compartilhando a energia para que as pessoas vejam qual é a sensação que cada música causa na pista, como é construído um set, como você acelera, como você alivia e como você constrói essa história de um set ao vivo. Eu vejo o crescimento do meu canal de uma maneira, eu sou muito grato por todos aqueles comentários, por todas aquelas pessoas vindo falar e uma coisa que mais interessante é que eu estou vendo que não tem quase nada de negativo. Eu acho que nos últimos três ou quatro eu não vi ninguém botando a mãozinha para baixo, ninguém dizendo porra, é horrível ou sei lá, sua música é para dormir, por exemplo, como em alguns lugares as pessoas falam. Eu vejo só comentários positivos e isso me deixa muito feliz porque eu acho que a missão é essa, compartilhar música boa, cumprir o meu papel como DJ, fazer as pessoas se divertir e eternizar esses momentos e fazer com que esses momentos possam se repetir na casa, no esquenta, no after. Cara, sinceramente, isso aí para mim hoje não está tendo preço porque alguns amigos estão na rua, por exemplo, lá em Londrina, um amigo meu estava na rua e disse que passou um cara escutando o meu set e tal no DVD do carro, assistindo, ele falou, pô, está vendo o Zach? o cara assim, nossa, curto muito. Então, cara, é a conexão que ela rompe qualquer limite que eu já imaginei que isso iria acontecer. A gente está aqui assentado aqui agora e talvez, sei lá, quantas pessoas estão escutando os sets que a gente fez juntos no YouTube. Cara, eu acho que se for dizer alguma coisa para o meu público, para a galera que gosta do meu som hoje, seria um sincero muito obrigado mesmo, né? Porque a gente, eu comecei muito pequeno, como falei para vocês, era tudo muito difícil e esse crescimento, ele não foi rápido. Parece que foi rápido, mas não foi rápido. Eu comecei produzindo muito, muito tempo e tentando, aprimorar muito as técnicas e o crescimento do público, eu acho que foi crescendo junto comigo, sabe? Foi uma coisa natural. Enquanto eu evoluía, o tamanho do meu público foi aumentando, foi aumentando e hoje, nós somos muitos, assim, eu percebo que muita gente já está me seguindo, muita gente está acompanhando, gostando, entendendo a minha filosofia, entendendo a maneira de tocar, entendendo a maneira como eu coloco música e isso, e a única, única e especial, mais especial de todas que eu tenho que falar para a galera é um muito obrigado mesmo e dizer que vou estar aqui seguindo a minha caminhada e tentar, vou tentar nunca decepcioná-los, né? E daqui a pouco a gente vai descer o pau, né, cara? Sim. Mas basicamente eu acho que é isso, é um muito obrigado mesmo dizer que tudo que está acontecendo me faz muito feliz, me deixa muito grato, enche meu coração de energia, de alegria e ao mesmo tempo que a gente fica tenso em momentos antes de tocar, ontem à noite não estava conseguindo dormir direito porque não estava conseguindo encaixar as músicas dentro da minha cabeça porque elas têm que encaixar tudo aqui dentro primeiro para depois ir para cá para as mãos, né? Eu sempre falo primeiro aqui, depois aqui, né? Então, é isso, eu acho que vai dar tudo certo e eu acredito que essa noite vai ser uma noite muito boa. Estou sentindo uma energia, uma brisa, uma coisa muito legal aqui no clube hoje e agora é tentar manter a calma daquela última estudada, última checada, vou lá no hotel, recebi a missão de fazer o takeover no Instagram do Arung, vou fazer, a gente vai estar acompanhando todo mundo aí hoje e é isso. Espero que seja muito legal e espero que o meu set seja bom, né? Eu acho que vai ser.